Eu olho para você, eu vejo uma casca diferente, por exemplo, o seu ex ou a sua ex vai ver uma casca diferente em você, mas ao chegar perto a pessoa sente o cheiro que tudo está igual e a pessoa vai embora novamente. Não adianta porque parece que tudo que você faz nada funciona, eu vou explicar porque na verdade existe uma dúvida dentro do seu ex ou da sua ex que é algo muito complicado de quebrar nesse momento que eu vou explicar hoje para você. Eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu esposo, sua esposa de volta, sem correr atrás, sem se humilhar, salvar a sua família e contar uma nova história, ou seja, conseguir verdadeiramente vencer ao teste do tempo. Aproveita já, dá o joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho para ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui. Então entenda uma coisa importante que nós vamos falar. Muitas pessoas quando chegam para mim falam, Luciano, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já falei tudo e nada funciona com o meu ex. Por que será que a gente tem essa sensação? Primeiro ponto, existe essa condição que parece que você está patinando no mesmo lugar, sempre fazendo alguma coisa e a resposta que vem do outro lado é sempre a mesma. Agora não quero ou não tenho chance, estou decidido, segue a sua vida, você tem mais é que arranjar alguém e ser feliz. E tudo isso só entra em desespero. Você entra cada vez mais nessa dor e nesse problema. Preste atenção no ponto. A pessoa que sai da relação, ela duvida de você. Ela duvida. Ela duvida do quê? Porque essa dúvida que fica dentro da pessoa, nas fases dos estágios que a pessoa, que o ex passa depois da separação, vai estar ali entre o alívio e a curiosidade. O que significa? Logo depois que ele sai da relação, ele ou ela sente um alívio enorme de ter te deixado. Eu sei que é dolorido o que eu estou falando, mas é uma pura verdade. É como se tivesse tomado coragem e falado, agora eu vou seguir a minha vida. Só que esse alívio, ele é temporário. E o próximo estágio, se você quiser depois, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, para vocês colocarem e assistirem todos os estágios que o ex passa, caso você ainda não tenha assistido. Então o segundo estágio é o estágio da curiosidade. E é nessa hora que ele está curioso ou que ela está curiosa, que ele ou ela duvida de você. Ele não acredita que você pode seguir a sua vida. Ele ou ela não acredita que você possa o quê? mudar. Ou seja, ele não tem fé que você possa fazer uma reviravolta e que possa então ter um relacionamento diferente ao seu lado. E essa dúvida faz com que a pessoa não consiga ter nenhum movimento efetivo e quanto mais você fica naquela insistência, mais a pessoa se afasta e mais certeza ela tem de que você não mudou nada. Então você começa a entregar o jogo para a pessoa e ela simplesmente vai validar que aquilo que ela entendia, ela traz sobre você e que não tinha como ter um futuro diferente vai cada vez mais sendo validado. Então entenda, quando a pessoa sai do alívio e entra na curiosidade, se você estiver aplicando, por exemplo, o contato zero, ele vai passar por essa fase, mais cedo ou mais tarde ele vai passar, significa que essa pessoa, ela duvida de tudo o que vem de você. Nessa hora, muitos ainda viram para mim e falam, Luciano, eu mudei, eu estou super diferente, ele já viu minha mudança, mas ele não quer voltar. Por quê? Porque ele ainda não confia. Ele ou ela acredita que essa mudança que talvez você tenha mostrado é totalmente superficial. E o pior de tudo é que a maioria das vezes eles têm razão. Como assim, Luciano? A maioria das pessoas que estão comigo, que estão entendendo esse processo, mas não aplica o que verdadeiramente vai fazer toda a diferença, acabam tendo mudanças superficiais. Talvez estéticas, não estou dizendo que isso não é importante, mas é aquela famosa história, eu faço uma nova roupagem, uma nova embalagem, só que por dentro eu continuo o mesmo de sempre. Então quando a pessoa, de repente, fica curiosa, ela está nessa fase, ela está duvidando de você e na curiosidade, de repente ela permite ali um mínimo de contato ou ela vai até mesmo nas redes sociais ou alguma coisa e ela vai te provocar e nessa hora você vê que a pessoa do nada some de novo. Por quê? Porque ela sente, ela duvida, ela não acredita que você mudou, ela não acredita que você pode seguir, ela não acredita em nada que está vindo de você. E você está apenas o quê? Rodeando ele ou ela, querendo mostrar que alguma coisa mudou. E ela não se convence. E isso dá a eles uma vantagem ainda maior do que você imagina. Então ela tem o direito, quando você tem esses comportamentos que fica rodeando e fica por perto e querendo conversar e etc, você dá uma vantagem enorme para ele ou para ela. Por quê? Porque eles não precisam de nenhuma motivação, eles não sentem nenhum tipo de medo, de ameaça, de preocupação, que é um outro estágio que a pessoa tem que passar, porque você está entregando o jogo. Então você vira o famoso plano B, o plano de backup. Eles não precisam experimentar nada dentro do que você está fazendo para saber o que você está esperando. Eles se confortam nesse pensamento que você está entregando, que você está tranquilo ali e está só aguardando. Enquanto isso, eu como ex posso me aventurar, descobrir, será que é isso mesmo? Porque eu não consigo, eu como ex, não consigo ver em você, por exemplo, uma mudança que verdadeiramente rompa com as dores que eu tenho, que me fez querer sair da relação com você. Eu olho para você, eu vejo uma casca diferente, por exemplo, o seu ex ou a sua ex vai ver uma casca diferente em você, mas ao chegar perto a pessoa sente o cheiro que tudo está igual e a pessoa vai embora novamente. Então, lembre-se, na hora que a pessoa sai, ela tem dúvida e quando você aprende a usar essa dúvida a seu favor e a potencializar essa dúvida, vai fazer ele migrar para o próximo estágio. Ele vai sair da tua alívio, já vai estar na curiosidade, você sabe como fazer essa dúvida potencializar e ele vai para a preocupação. Da preocupação, ele vai para o último estágio, que é quando ele verdadeiramente tem o medo de não ter mais a oportunidade de se arrepender, porque vocês acham que ele ou ela não tem dúvida, mas eles têm uma dúvida brutal dentro deles e é nessa hora que você vai começar a virar o jogo. Mas você precisa saber tocar naqueles pontos emocionais que verdadeiramente vão fazer ela se questionar da decisão. E é assim que você vai mudar o jogo. O como fazer isso, eu ensino aqui no meu canal. Então, segue aqui, começa a maratonar os meus vídeos que você vai começar a entender que pelo lado emocional você consegue conversar com o lado emocional da outra pessoa, que é por onde ela vai tomar a decisão. E não na conversa e não querendo convencer, simplesmente falando, eu vou mudar, vai ser feito, vai se fazer, eu já entendi, etc. Nada disso convence. A pessoa só vai embora cada vez mais longe ao invés de se sentir atraída. Por isso que eu vou repetir a frase que eu sempre falo no começo de todos os vídeos. Você precisa e merece, no questão da sua família, aprender a atrair, criar uma atração magnética para que essa pessoa queira estar contigo porque ela não consegue ver outra possibilidade de ter uma relação incrível a não ser que seja com você. É isso que eu ensino no canal e nos meus eventos e assim por diante. Esse é o método que eu uso. O método que vai ajudar você a se transformar numa pessoa com uma atração inevitável. E para isso, você tem que sair e passar pelos seus estágios que não tem nada a ver do ex. Quando você passa pelos seus estágios obrigatórios, naturalmente a pessoa vai chegar até você. Ok? Então, aqui embaixo, os dois links. Um vai ser dos estágios que o ex passa para você conhecer um pouquinho e não se assustar pelo que ele está vivendo ou deixando de viver e você fica ansioso, ansiosa e muitas vezes jogando a toalha sem necessidade. E o outro link é o canal do Telegram dos Guardiões, aonde você vai ser notificado de todos os eventos gratuitos que eu ensino. Todos esses passos, todos esses estágios e a estratégia do meu método. Te vejo no próximo vídeo.